Fala pessoal, bem-vindo ao canal do Unifogames, Giovanni aqui falando, junto com a Bel aqui ó Dá um alô aí a Bel Fernando Opa, fala aí galera E Xandão lá Então galera, como de prometido é mostrar pra vocês aqui a parte 2 dessa placa aqui do Fernando Só que eu estava fora, aí meu amigo a Bel galera veio aqui e adivinha o que ele fez O que que tu fez aí, Bel? Reprogramou a Bios Reprogramou a Bios aí da nossa placa mãe Será que funcionou? Será? Vamos ver Será que funcionou galera? Então essa aqui é a parte 2 aqui, então vamos dar uma conferida nessa placa aqui Do Fernando, que todo mundo viu aí que ela ligava, desligava, ligava, desligava A Bel fez aí, reconfigurou, reprogramou a Bios e vamos ver se funcionou Então galera, aqui ó, a placazinha do Fernando, tá? Então a Bel aqui, ele já fez aqui, fez galera Só pra poder fazer um teste, ó Ele de soldou, né? Explica aí, pode explicar, a Bel, o termo técnico, vai lá Foi de soldado, isso aqui fica grado pra gente poder fazer a reprogramação aqui no programador, né? Olha o programador que ele usou aqui, ó Tem uma pinça Mostra aí, vai mostrar o equipamento dele Ó, olha, cara, olha como o cara é profissional, ó Tem todos os tipos de suporte, tem a pinça, ó, tá vendo? Então ele tirou, removeu da placa, né? Pra poder facilitar Em alguns casos, dá pra gente fazer a reprogramação Na própria placa de direto, né? É, mas ele preferiu tirar daqui pra... Isso aí, então tem todo o material E galera, pra você que é do Rio de Janeiro Tá com problema na placa mãe ou placa de vídeo? Galera, a Bel aqui, ó Recomendamos o serviço dele, quem é do Rio de Janeiro Fora fica meio complicado, né? É, fica difícil Só o do Rio de Janeiro Galera, vamos deixar aqui o número de contato Pra entrar em contato Quem tiver com placa de vídeo aí E quiser fazer um... É, se não tiver dando vídeo Ou até mesmo fazer atualização de bios De placa que deu problema aí Galera, vou deixar o contato do nosso amigo aqui Parceiro do canal, a Bel Super Indico Então esse aqui é o material Galera, esse aqui é o material Que ele veio pra cá É o... É o... Pra salvar É o de viagem Tá? Então ele usou aqui, ó E ele reprogramou a bios Agora a gente vai fazer um teste aqui rapidinho, ó Vocês lembram aí Eu vou deixar o... O link do vídeo aí, galera Do primeiro vídeo Cadê a pinçazinha? Aqui Do primeiro vídeo dessa placa mãe Liga aqui Que eu tô na canhota aí Ainda tô... Mas que eu tô com tremedeira Ó, vai ligar aqui, ó Deixa eu ver se tá ligado aqui Tá, ligou Não, já foi, já foi Ligou aqui, já deu Aqui, ó Acendeu? Será que vai dar vídeo, galera? Será que era bios? Não, é assim não Ela que tá sem bateria É assim mesmo Ó, vamos ver Ih, ih Já deu vídeo, galera Já deu vídeo A nossa placa mãe Tá? Então era uma simples atualização de bios, tá? Simples não, né? No caso a bios corrompeu Ah, Bel Explica o termo técnico aí Senão eu vou... O que aconteceu aí? A bios tava corrompida, né? Então a bios tava corrompida Não foi atualização Não foi feita, nada, né? Então ele teve que... A bios foi corrompida Ele teve que tirar o chip, né? Regravar de novo Colocou e tá aí, galera A gente tem uma memória Pra poder fazer a reprogramação Isso aí, ó Tá funcionando certinho Perfeitamente, tá? Claro que nós iremos Formatar a máquina Testar tudo direitinho Mas tenho quase certeza Que foi esse o problema Tá aí a nossa placa funcionando É... Vai chegar Essas... Algumas peças aqui, pessoal Pra gente poder fazer Iniciar um tutorial Pra... Pra gente explicar a vocês Como é que faz esse procedimento E vai estar junto com a Bel aqui Ele que saca, né, Bel? Essa parte toda aí Tá? Tamo junto aí Então, galera Tá funcionando a placa Show Fernando tá até aqui É... Quem quiser, galera Quem tiver interesse aí É do Rio de Janeiro Tiver interesse em... Tá com placa-mãe ruim Precisa de uma atualização Que é um orçamento, né, Bel? Vou deixar o contato aqui No... Na descrição Você entra em contato aí A gente vai Entra em contato com você E é isso aí, galera Mas, ó Placa-mãe tá funcionando direitinho Coloquei aqui só pra vocês verem Que tá funcionando Uma simples... Simples reprogramação de bios, né? Vamos dizer assim E tá aí, beleza? Então, galera Esse foi mais um vídeo No canal de Unifogame Se você for no canal Se inscreva Estoura o botão de like Nos siga no Instagram E até o próximo vídeo Valeu!